A médica especialista em medicina preventiva e social, Monique Moura, vai falar hoje sobre a importância da gente valorizar a prevenção da nossa saúde. Quando a gente fala em prevenção da nossa saúde é o seguinte, não é porque está tudo muito bem obrigada que você não tem que procurar um profissional para primeiro você saber que você vai voltar para casa com a seguinte informação, você está bem, graças a Deus. Porque as pessoas são muito assustadas em procurar um tratamento preventivo com medo de chegar lá e ter alguma notícia. Tipo, ah não, eu estava bem e aí procurei uma profissional, um profissional e quando eu cheguei lá eu não estava tão bem assim. Não, a prevenção, gente, é justamente para isso. De repente você, você não tem um carro em casa? Aí o carro começa a esquentar. Ah, mas é porque eu esqueci de colocar água. Vou lá e coloco água. E aí você vai nesse processo diariamente, nesse processo. Uma hora o carro vai reagir. De que forma? Vai dar um problema. Dependendo do problema, o gasto vai ser gigantesco. E quando a gente fala de gasto é financeiro porque é um bem material. E quando é um bem ser humano, de valor, que não tem preço, gente. Eu não tenho preço, você não tem preço. A nossa saúde, ela vale algo que não tem como a gente questionar. E aí quando isso acontece, é nesse momento, poxa, se eu soubesse. Vamos parar com esse achismo. Ontem eu vinha com uma colega e ela me disse algo muito interessante. A gente tem que parar com esse achismo. Eu acho, eu acho, eu acho. Quando você vai ver, você não vai achar mais nada. Porque já tá tudo com vários problemas e aí muitas vezes não tem como resolver. A gente diz, nossa, tanta gente doente. Mas é tanta gente que não procura. Eu não vou mentir pra vocês. A gente precisa. Eu vou fazer um check-up. Porque a gente precisa. A gente precisa cuidar da saúde da gente. Gente, eu como comunicadora que tô aqui informando vocês, estou errada. Em alguns momentos eu estou errada. E eu tenho que dar mão à palmatória. Só porque eu sou apresentadora e tô falando? Não. Às vezes não corre, corre da gente. A gente para. Não para pra cuidar da gente. A gente tem que se cuidar. E olha aqui. Como será que tá seu coração? Como é que será que tá sua cabeça? Como é que você está? E é por isso que a gente veio hoje pra falar com ela. Que é especialista em medicina preventiva e social. Ela vai nos trazer informações que são necessárias pra gente parar de viver comprando remedinho. Como se estivesse se consultando, né? Perfeito. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você falando sobre um tema tão importante. Parabéns por abrir espaço pra falar sobre isso. Que às vezes as pessoas não pensam, né? Só vão pensar em prevenir ou em tratar no momento que falta saúde. Então a gente precisa cuidar da saúde antes dela faltar, né? Pra que ela não venha a faltar. Como você falou muito bem, né? Explicou aqui. Então existem várias oportunidades de prevenção, né? Uma delas é a prevenção primária, né? Que a gente tem cinco níveis. Que é você fazer algo, tomar medidas pra evitar que a doença ocorra. A gente também tem a prevenção secundária, que é quando você faz exames, rastreamento pra detectar no estágio inicial, que é mais fácil de tratar, né? E diminuir as chances de complicações, né? A gente também tem a terciária, que é a gente tratar. Já a doença, ela já apareceu, né? Mas a gente trata, logo identifica e trata pra que ela não tenha complicações, não venha a piorar ou venha a surgir um novo caso, né? E venha a se repetir um evento como um AVC, por exemplo, né? Um AVC, um paciente diabético, que ele precisa tratar, ele precisa cuidar pra que ele não tenha complicações. E a gente também tem a quarta nária, que é a gente evitar uma intervenção desnecessária, né? No caso já de uma doença já grave, que já apareceu, e que a gente tem que pesar o risco e o benefício de algumas medidas. E a quinta nária, que é a atenção ao cuidador, né? A quem vai estar operando os cuidados. Porque também é importante que ele esteja saudável, com a mente boa, pra que possa cuidar de você. Olha só a infinidade de informações que a nossa especialista, a nossa médica especialista em medicina preventiva e social, está trazendo de informações pra gente. Porque uma das coisas que a gente tem que entender é que o certo da vida é você, bebezinho, vai pra barriga da mãe, você nasce, você vai ter sua infância, vai pra aquela fase da adolescência, adulto e envelhecer. O certo seria esse, chegar numa idade certa que você vai ter que voltar ao pai. Mas o que a gente tem percebido muito é que as pessoas, elas abrem a boca pra dizer, é triste falar, mas é a realidade. A morte, ela só quer uma desculpa. Não. Não é que a morte só quer uma desculpa. Eu acho essa frase extremamente triste. Nós é que colocamos essa desculpa em nossas vidas muitas vezes. Às vezes a pessoa tá ali bem, perante todos os amigos, mas não está. E assim, muito da prevenção parte da gente, dos nossos hábitos. Então, uma grande parte é predisposição genética, sim. Mas, a maior parte, eu diria, na maioria dos casos, é com os nossos hábitos, os fatores ambientais que a gente chama, é o que a gente faz no dia a dia. Então, por exemplo, quais são as principais causas de mortalidade no mundo? Primeiro, tabagismo. Segundo, obesidade. Então, são coisas que a gente precisa atuar pra evitar várias doenças e assim também diminuir a mortalidade, os casos de morte. Além disso, o que os estudos vêm mostrando? A atividade física, ela é altamente benéfica, ela previne várias doenças. Então, só você sair do sedentarismo já vai evitar várias doenças. Já é um pulo. Inclusive, você falou uma grande verdade. Eu me consulto com uma endocrinologista, onde ela diz o seguinte, 50% são remédios, os outros 50% é a qualidade de vida que você tem no dia a dia. É a sua alimentação balanceada. Ninguém tá dizendo que não é pra você comer as coisas, é pra você balancear essa alimentação. É você não comer só uma coisa o tempo todo, mas é você entender que tem vários tipos de produtos e itens e frutas que você tem que acrescentar na tua vida pra evitar que determinadas vitaminas não estejam ali. A outra é a questão física. E a gente tem percebido, doutora, que nesses últimos tempos, por causa do clima muito quente, as pessoas estão ficando mais em casa. Isso não deixa de ser um alerta pra que as pessoas se atentem a isso, né? Sim, sem dúvida. O importante é você se movimentar. Então, sair do sedentarismo. Muita gente fica na TV muito tempo, né? É legal, entretenimento bom, mas a gente precisa se movimentar, levantar, fazer uma atividade física, andar pela escada ao invés do elevador em alguns momentos, fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Então, tem que ter os momentos pra isso, né? A gente não pode ficar muito tempo parado. A atividade física regular, ela é altamente benéfica, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda pelo menos 150 a 300 minutos de uma atividade física moderada, né? Ou pelo menos 75 minutos de uma atividade física vigorosa toda semana. Então, isso já vai ajudar a prevenir muitas doenças. Pelo menos, pelo menos, 12 tipos de câncer. E olha só, a gente já entende que esse prazer em fazer exercícios físicos, eles têm que vir até você, de que forma? Você buscando. Às vezes, vocês dizem, eu não gosto, mas quando você busca, que você vai percebendo que o seu corpo vai reagir de uma forma diferente, essa alegria, essa felicidade, ela vai acontecer. Quando a gente fala dos remédios, que a gente iniciou brincando com a questão dos remédios, como tem gente só se remediando? Muita gente guardando doença dentro de si, né? E assim, a gente precisa divulgar conhecimento, realmente, mostrar que é possível evitar antes, porque chegou a doença, a gente perdeu aquela oportunidade, já passou. A gente podia ter caminhado para a prevenção bem antes, mas a gente não caminhou. Porque, às vezes, é falta de informação, de conhecimento, do estímulo adequado. Então, a gente falar sobre isso, divulgar sobre isso é importantíssimo, né? A gente dá oportunidade para as pessoas prevenir. Quando a gente fala de desânimo, quando a gente fala de indisposição, isso já é um problema de saúde. Sim, sim. E, assim, pode ter diversas causas, né? Mas a atividade física, ela ajuda a dar disposição, ela previne doenças da mente, não só do corpo, mas da mente também, ela pode auxiliar. Mas, claro, toda indisposição, fadiga, desânimo, precisa ser investigado, né? A gente tem que ver a causa disso e atuar o quanto antes. Pronto. Eu queria que você falasse, você já falou sobre a questão dos exercícios e tudo, assim, como especialista nesse assunto, o que mais chama atenção? A gente está vendo um coração aqui e a gente tem percebido que as pessoas não têm noção do que é elas, de uma certa forma, não darem tanta importância para a saúde delas, né? Sim, sim. Tem gente que passa um ano, dois anos, três anos, necessariamente, não é só você ficar em casa bem, mas é você também, de vez em quando, pelo menos uma vez por ano, visitar um especialista, visitar um clínico geral, um profissional, para saber como estão suas taxas hormonais, como as vitaminas que estão no seu organismo, porque tem gente... Não, eu estou bem, eu tomei vitamina X, não sei o que, Y, mas, de repente, você colocou demais também no seu corpo, né? Tudo isso tem que ser observado. Sim, sim. A visita regular ao médico, ela é muito importante, né? Porque o médico, ele vai conseguir avaliar o seu histórico familiar, né? Ou seja, as doenças que ocorreram na sua família, pensando na parte genética, né? Hereditária. Então, ele consegue avaliar os seus hábitos de vida, o que você faz que pode aumentar o risco para algumas doenças. E aí, ele parte daquilo ali para fazer um plano preventivo, né? Então, ele sabe em que idade que ele vai começar a realizar, a pedir alguns exames para você, o que a gente já começa a fazer a partir de agora para evitar algumas doenças. Então, é como você falou bem, né? Tem que ser personalizado. Até a alimentação, ela precisa ser de acordo com a pessoa, né? As características pessoais, individuais e sociais, né? O ambiente dela, o que é que está mais fácil para ela. Então, a gente tem vários alimentos que são saudáveis, que podem trazer nutrientes interessantes, fibras, né? Sim. Que é extremamente bacana para a prevenção. Então, a gente pode inserir alguns alimentos ali na alimentação que ele mais gosta, que ele tem predileção, né? Que são os alimentos preferidos, para que ele tenha uma alimentação saudável. Então, a alimentação saudável é de acordo com o perfil da pessoa, né? E esse trabalho pode ser feito, então, com uma especialista que trabalha verdadeiramente essa medicina preventiva para você cuidar da tua saúde e, obviamente, de uma forma bem social. Porque quando você leva saúde para si, até as pessoas que estão próximas de você, elas vão perguntar. Nossa, você está tão bem. O que você está fazendo com que você está tão bem? Obviamente, você tem que ter as informações corretas para levar para essa pessoa e ela saber. É um cuidado. Sim. E muitas vezes a gente trabalha em equipe, né? Uma equipe multiprofissional, de acordo com a necessidade da pessoa. Muito bom. Vamos falar também, eu queria que você chamasse a atenção para quem está em casa, de gente que acha bonito ter uma caixa repleta de remédios. É. A automedicação é complicada, né? Então, assim, os medicamentos, eles devem ser utilizados com uma orientação de um profissional. Uma necessidade, né? Sim, sim. É uma necessidade. Se você usa, por exemplo, um antibiótico, né? Sem orientação, ali pega, tem lá na caixa e utiliza, isso pode ser um risco para você. Não só de efeitos ruins, efeitos laterais, como causa resistência, ou seja, torna bactérias mais fortes e mais difíceis de tratar. Então, tem que realmente pensar nisso. Alguns medicamentos, por exemplo, anti-inflamatório. É um perigo também você usar dessa forma, sem orientação. Se você usa demais, pode afetar seu fígado, seus rins. Então, tem que ter cuidado com medicação, né? É, porque aquele prolongar de remédios, ele vai de uma certa... Ele está cuidando de algo. Mas se não for com orientação médica, você usar de forma aleatória, você vai estar trazendo problemas para outros órgãos do corpo, né? Sim, sim. Você pode estar originando outros tipos de problemas que poderiam ser prevenidos com orientação adequada. Pronto. Faltou alguma dica, alguma informação para quem está em casa e que a gente precisa alertar? Eu acho que é interessante a gente estar no outubro rosa, né? Então, é uma questão interessante. Muito se fala sobre o autoexame das mãos. Hoje em dia, não se deve abordar isso, mas sim o autoconhecimento da mama. A mulher pode palpar em qualquer momento, né? Tem que conhecer suas mamas, né? Mas não pode esquecer de fazer o acompanhamento, né? O acompanhamento médico para fazer a mamografia no momento adequado, né? Hoje em dia é recomendado, geralmente, a partir dos 40 anos. Mas se tiver uma história familiar importante, né? Uma alteração lá que aumente esse risco mais cedo, então ela deve ser realizada mais cedo. E ela independe do autoexame ou do autoconhecimento das mamas, né? Porque quando a mulher às vezes detecta alguma alteração, ela já está com o câncer um pouco avançado. Por isso que é bom você procurar esse especialista, ter essa prevenção bem antes. Não é só através do toque, mas se você está indo no profissional, está sendo acompanhada, principalmente mulheres a partir dos 40 anos, estão marcando presença, com certeza é mais fácil de você ter essa informação clara e chegar até você de forma precisa, né? E detectar antes, né? Sim. No início, porque se for detectado no início, você tem altas chances de cura. E além disso, sobre as questões de mudanças no estilo de vida que podem prevenir também. E tem estudos mostrando que as mulheres não sabem disso, né? Então, a gente precisa divulgar mais, né? Questão do sedentarismo, que é fator de risco, obesidade, sobrepeso, né? Até o trabalho noturno também é um fator de risco. Sim. O uso do álcool, né? Então, isso tudo é importante. Muito bom. Eu quero agradecer a presença da nossa querida Monique Moura, que está aqui no nosso programa, nos dando essas informações. E dizer que se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com ela, vai aparecer o Instagram aí na telinha. E ela também vai reforçar falando o Instagram dela aqui pra gente. Sim. É doutora Monique Moura, né? Monique Moura. Pronto. Muito obrigada. Foi um prazer imenso. O prazer é nosso. Quando você tiver mais informações interessantes como essa, traga pro nosso programa, pra gente levar a informação até o nosso telespectador, nossa telespectadora. Porque não adianta. Dizer que as pessoas vão pesquisar, muitas vezes elas precisam ouvir claramente pra que elas possam entender melhor. Tem pessoas que existem, tem uma dificuldade muito grande de ir atrás da informação. E aí nós estamos aqui pra levar a informação até você. Tem várias formas de se informar, né? É isso, Monique? Verdade. Obrigada, viu? Continua aqui com a gente. Tá bom. Tá bom.